O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno e mortal, invisível mas real A Ele ministramos o louvor Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Seu nome Nos rendemos ao Teus pés Consagramos todos nossos ser a Ti Consagramos todos nossos ser a Ti Amém 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 Amém